Bom galera, vamos aqui ó, tá aqui ó, o Didio, né figurinha, tem o Thiago aqui também, o Merto Louco, aqui ó, o pessoal da fábrica aqui, engenheiro ali, esqueci o teu nome mesmo, como é? Fabiano, o Alan aqui da DS, todo mundo já conhece aí que vai nas feiras, nos negócios aqui ó, pôr na mão na massa ali ó, o pessoal tão aqui, parceiro da gente, fazendo a cortesia ó, colocando aí o pessoal, sensores de nível novo, né, tudo certinho, então aquele vídeozinho que eu fiz com vocês aí, é justamente aqui ó, aquela lista de carro, tal e coisa, é para vocês ganharem aqui um brinde da DS aqui ó, a troca do sensor de nível, tá feita pela própria fábrica aqui, sem custo nenhum para o pessoal, tá bom? Então é isso aí, tamo que vamo, o pessoal tá lá trocando, já começaram a mexer ali, já nós voltamos, valeu! Aí gente ó, o Alanzão lá que vocês conhecem aí das feiras ó, o cara é internacional, todas as feiras de carro ele tá lá, tamo junto aí na autômen aqui esse ano de novo, é para você ver, ó lá, pôr na mão na massa aqui ó, lavando todo o suporte ali da, da bomba, da boia, do carro do Didio, dando um grauzinho ali, vão substituir sensor de nível ali, pre-filtro, coisa linda hein, é isso aí, tem que pôr a mão na massa, e aí Didio, tá gostando aí? Ó, o dono do carro aqui do lado aqui ó, o servicinho tá prechadinho, tá prechadinho né? Tá lentinho na base, tá lentinho, tudo certinho, é fi, que é o primeiro mundo meu amigo, é claro ué, eu ia entregar o carro do meu pai na mão de uma pessoa que não sabe mexer, né? Olha lá, o engenheiro lá atrás ó, o Alan aqui também, entendeu? Pessoalzinho aqui ó, show de bola, isso aí, daqui a pouco a gente volta. Olha lá gente, o Alan substituindo aqui, sensor de nível aqui ó, zerado, seu Alan, mandando ver ali, peraí que vou pegar o alicate, pega o alicate de corte pro Alan ali, pega a mão agata pra ele também depois. Senhor Alan, todo suporte que o senhor precisar, o senhor está autorizado a solicitar, entendeu? Entendeu? Opa, ferramentário, se você precisar aí nós estamos à disposição. Ih, peças caramba quarta aí também. O Didio tá achando disso. Ah, o Didio, o Didio. Ah lá, substituindo lá o bichinho, pra quem não sabe o sensor de nível aqui ó, super simples de substituir, tá? Ela é só encaixada ali. Às vezes você fica aí com o sensor de nível aí com problema, um tempão ó, DS tá disponibilizando aí pro pessoal aí os sensores de nível, qualidade top, entendeu? Só um detalhezinho ó, diferencial ó, isso aqui é um sensor de nível que é paralelo aquele ali, né? E esse aqui é um DS ó. Essa qualidade muda totalmente. Totalmente ó. Aqui, tem um sistema de blindagem que eu vi aqui os testes que foram feitos nisso aqui ó. Isso aqui não entra combustível aqui dentro de jeito nenhum, né cara? Isso, é uma peça... Explica aí, olha lá. Um diferencial né, uma peça vedada. Isso. Então não vai encharcar, né? Principalmente não vai dar problema na placa interna. Justamente. Essa aqui é a vantagem, né? E uma tecnologia de contato diferente do que é existente atualmente no mercado. Justamente, é isso aí ó. Você vê que essas antiguinhas aqui, elas são totalmente suscetíveis a entrar combustível. Elas são uma capa encaixada ali dentro de outra. Ali é um sistema de soldagem totalmente diferenciado que a DS faz, né? Onde que impede o combustível de acessar a placa. E também, mesmo se acontecer se acessar a placa, que é uma coisa que não vai acontecer, É... O sistema de flutuação que eles tem aqui, de marcação, num diferencial que vai garantir que dê tudo certo. Olha lá, ó. Você que tem aí em casa, quer fazer atrapalhado, ó. O Alan não é mecânico não, bicho. O Alan é promotor do sistema da DS aí, ó. Ele que tá fazendo a troca aqui, baseado aqui com o engenheiro também, fazendo acompanhamento total. Quer dizer, como que é simples fazer o serviço. Né? Isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Aí galera, olha lá o pessoal todo em reunião ali. Às vezes você tem um... Boinha. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Olha lá, só o Alan colocando ali os trens tudo no lugar. Olha lá o dono do carro aqui em cima, que nem urubu na carniça. Entendeu? É isso aí. Vamos que vamos. Ô Didio. Oi. Opa. E aí? Trocou a boia lá da Derpina? Ficou caprichado o negócio. Ficou chique. Ficou chique. Ficou chique. Agora... O Alan já dá bombom mecânico. Já tá bombom mecânico. Já dá. Já tá bombom mecânico. Já dá. pra mostrar no passo a passo aí. Beleza? Valeu. Olha lá o seu Alan, dando um grau aqui na... Ligando a bomba e a boia do carro do Thiago. O pessoal tá que tá. Alan já tá expert já. É só trocar o consumidor direto. Aí Thiago. O que você tá achando até agora de serviço pro pessoal? O cara vem, faz o trampo, vai explicando. Explica tudo os defeitos no carro também. Explica tudo como é que é. Tudo certinho. Mostra tudo. Vai dar apoio. Não é só trocar não. O cara vai dar o apoio depois. Pra saber como que tá indo. É... Isso aí. Indústria com seriedade, né cara? Olha lá o seu Alan, dando um acabamento aqui na conta do Thiago. Ih, até funcionou o carro aí, ó. A gente não é verificando se não tem nenhum vazamento, né? Perfeita, é. Isso que é importante. Quando você efetua esse tipo de reparo, você tem que verificar se não apresenta vazamento, né? Tá certo. Passar um limpa contato, um chicote, pra não ter problema. Não ter dor de cabeça. Tá certinho. Serviço top. Tudo certinho, tudo bonitinho. Agora tudo funcionando. E ó, ó o que que eu falo. Ô Thiago, cadê aquela boia velha que tava aí pra nós mostrar pro pessoal? Vê essa boia velha pra nós aí. Olha o que que eu falo. A boinha vagabunda que tinha. Que o pessoal tem a coragem de fazer remendo. Olha lá, isso mesmo. Vê aqui. Olha lá. A boia tinha furado e o antigo dono do carro fez um remendo na boia em vez de trocar, ó. Teve toda a coragem de tirar tudo, desmontar tudo e fazer um remendo com o soldador. Chique. Pera aí. Que remendão top, ó. Coisa linda, né. É isso aí, ó. A boia do Thiago não funcionava. Agora funcionando certinho. O Alanda no acabamento ali, ó. Coisa caprichada. Coisa 10. E é isso aí. A boia das duas contas trocada. Eles começaram, era 9 e 20 aproximadamente. 10 e 34 já tava tudo pronto. Os dois carros. E aqui, ó. A próxima que vai entrar na dança aqui, ó. As 10 do David. Analdo David, malandrão. Pessoal trocando ideia. Eu engenheiro da DS aqui batendo papo com o pessoal. Explicando tudo certinho. Tudo top, hein. Explicando, dando as dicas pra galera. E é isso aí. Tamo que vamo. Até porque a gente volta. E aí, ó o Alan, o Fabiano, né. Fabiano. E aí, trocaram o sensorzinho de nível aí. Tudo certinho. Tranquilo. Boa, né. E o pessoal daquela listagem de carro que eu perguntei. É pra fazer esse serviço aí. É isso mesmo. É isso. Tem que poder colocar um... Sensor de nível aí. É. A indústria diretamente em contato com o consumidor final. Fazendo todo esse trabalho aí, garantido. Tudo bonitinho. Com certeza. Estamos aí pra ajudar aí o pessoal aí nessa correria aí. Opa. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, Fabiano? Tá. Muito obrigado a vocês todos aí. E vamos pro coração do carro de item. Ah, é. Ó. Dois e meia da tarde. Tá marcado esse S10 aqui, ó. Então, duas e meia. A gente se vê de novo. Valeu. Tchau, tchau.